Olá a todos! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. O meu nome é Jéssica e hoje irei fazer uma maquilhagem para o dia dos namorados. Então, primeiro irei colocar este primer da Primark e irei espalhá-lo por todo o meu rosto. De seguida, irei utilizar esta base Infallible 24 Hour Fresh Wear da L'Oreal no número 125 Natural Rosé e irei aplicá-la com esta Beauty Blender da Primark. Para matificar a minha pele, irei utilizar este pó Matifying Compact Powder da Essence, no número 02 Soft Beige. Irei delinear as minhas sobrancelhas com o creme de sobrancelhas da Primark, que é o Brow Amplify e é no tom Dark. Quanto a sombras, a primeira que irei utilizar é a cor Silk da paleta Nude Basics da Primark, que irei espalhar em toda a pálpebra móvel. De seguida, escolhi a cor Awaken e apliquei-a no canto interno do olho. Da mesma paleta e para o Concavo, escolhi a cor mais escura, sendo esta a Hand Game. Irei aplicar esta sombra mais escura no canto externo do olho. Trocando para a paleta Velvet Rose da Primark, utilizei a sombra Cinnamon para uma melhor marcação do Concavo. Agora, da paleta Amber Passion da Primark, utilizei a sombra Illusion para a transição de cores. Uma eyeliner é da Kiko, no entanto, a câmera não filmou essa parte. As pestanas são da minha loja, Boi das Cenas, e a cola é a Duo e pode encontrá-la na Poli Cosmética. Mais uma vez, a minha câmera não gravou a parte do bronzer e do iluminador, que são da W7, nem a parte da colocação do batom, que é da Kiko. E pronto, este foi o resultado final da maquilhagem. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam, subscrevam e ativem o sininho para receberem as notificações. E sigam-me também nas redes sociais, que vão ficar na box da descrição. Obrigada por assistirem e vejo-vos no próximo vídeo. Beijinhos!